De volta com a leitura do livro, o que é o Espiritismo? Um livro escrito por Allan Kardec E a gente está fazendo essa leitura em formato de aula para vocês que não sabem nada sobre o Espiritismo, né? Então, na aula passada, a gente estava falando que o Espiritismo é a ciência que faz a gente conhecer a lei das manifestações espíritas de qualquer natureza, ok? E por isso é que o Espiritismo não tem nada de maravilhoso nem de sobrenatural Ele não trata desses assuntos, tá? E essas manifestações também não são nada maravilhosas nem sobrenaturais, ok? Bom, continuando, ele fala que as manifestações são de duas naturezas Podem ser de efeitos físicos e de comunicações inteligentes, tá? Bom, as comunicações que recebemos dos Espíritos podem ser boas ou mais Justas ou falsas, profundas ou frívolas Consoante a natureza dos Espíritos que se manifestam Então, se são boas, o Espírito é bom Se são mais, o Espírito é mau Se são justas, o Espírito é justo Se são falsas, o Espírito é falso Se são profundas, o Espírito é sábio Se são frívolas, o Espírito é ignorante, né? Os Espíritos que dão provas de sabedoria e erudição São Espíritos adiantados no caminho do progresso Os que se mostram ignorantes e maus São os ainda atrasados Mas que com o tempo amam de progredir Os Espíritos só podem responder sobre aquilo que sabem Segundo o seu estado de adiantamento E ainda dentro dos limites do que lhes é permitido dizer-nos Porque há coisas que eles não devem revelar Por não ser ainda dado ao homem tudo conhecer Da diversidade de qualidades e aptidões dos Espíritos Resulta que não basta dirigirmos-nos a um Espírito qualquer Para obtermos uma resposta segura a qualquer questão Porque acerca de muitas coisas Ele não nos pode dar mais que a sua opinião pessoal A qual pode ser justa ou errônea Se ele é prudente, não deixará de confessar sua ignorância Sobre o que não conhece Se é frívolo ou mentiroso Responderá de qualquer forma Sem se importar com a verdade Se é orgulhoso, apresentará suas ideias como verdades absolutas É por isso que João, o Evangelista, diz Não creiais em todos os Espíritos Mas examinai se eles são de Deus E aí nessa parte ele cita aqui Que foi tirada de João O Evangelho de João, capítulo 4, versículo 1 Bom, a experiência Demonstra a sabedoria desse conselho Há imprudência e leviandade em aceitar sem exame Tudo que vem dos Espíritos É necessidade que bem conheçamos o caráter daqueles que estão em relação conosco E aí a gente pode dar uma olhada no livro dos Médiuns, item 267, tá? Se você quiser ir mais a fundo nesse assunto Reconhece-se a qualidade dos Espíritos Como que a gente pode reconhecer? Por sua linguagem A dos Espíritos verdadeiramente bons e superiores é sempre digna Nobre, lógica e isenta de contradições Nela se respira a sabedoria, a benevolência, a modéstia e a mais pura moral Ela é concisa e despida de redundâncias A dos Espíritos inferiores, ignorantes, orgulhosos O vácuo das ideias é quase sempre preenchido pela abundância de palavras Eles falam sem parar um monte de coisa Porque não tem nenhuma coisa séria pra falar Todo pensamento evidentemente falso Toda máxima contrária à sã moral Todo conselho ridículo Toda expressão grosseira, trivial Ou simplesmente frívola, enfim Toda manifestação de malevolência, de presunção ou arrogância São sinais incontestáveis Incontestáveis da inferioridade dos Espíritos Então se o Espírito for grosso For trivial, falar coisas assim banais Ou simplesmente frívola Coisas que não tem porquê falar naquela hora Se tiver manifestações assim grossas, violentas Ser presunçoso, achar que ele sabe tudo Ser arrogante, achar que ele é melhor que você Ele é um Espírito da classe inferior A gente pode aprender muito com todos os Espíritos Não devemos ter preconceito com eles Assim como não devemos ter preconceito com nenhum ser humano Bom, ficamos por aqui por hoje Desejo a vocês um dia maravilhoso Espero que tenham gostado da aula Até a próxima, tchau, tchau!